E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe. Salve, galera. Anar do Garage na área. Depois de alguns meses desaparecido aqui no canal... Estamos offline, mas não estamos. Quem está de volta, meus amigos? Só para contextualizar, para quem acompanha o canal, provavelmente deva se lembrar que uns dois meses atrás... É, uns três meses. Uns três meses que o Nardo deu uma bronca no papi porque mandou o corcinha para o vinagre, né? Quebrou a biela do negócio. Eu vou colocar um take desse rolê. O Nardo, epa, já entregou o rolê de todo mundo, a gente nem saiu do lugar aí. Pai, você estava acelerando da hora do posto até aqui? Como não, pai? Eu estou pronto. A gente não tinha uma formação. A pior é que a gente não tinha uma formação. Eu estava 120 por hora e não chegava nunca em você, mano. Eu estava com tudo, né? É, entendi. E aí, depois desse tempo parado, o que aconteceu? Conta para a galera. Bom, a princípio a gente descobriu que quebrou os parafusos de biela, porém decorrente de uma mangueira da Westgate estar rasgada. Como esse carro antigamente tinha uma válvula Westgate interna, original, a mangueira ali fica muito próxima do bloco e o carro é montado há muito tempo. Então, assim, essa mangueira acabou riscando, né? E aí subiu mais pressão do que deveria e quebrou. Mas, assim, não tem controle de nada, é tudo na injeção original. Esse dá pico de pressão. Não tem as devidas proteções de uma programável. Tem que subir, entendeu? E esse carro tem o turbo bem pequeno, então, assim, para encher bastante pressão é bem fácil, entendeu? E ele deu uma retomada de quarta quando quebrou, então, provavelmente, subiu mais de um quilo de pressão. Mas, por exemplo, eu não acelerei, não, né? Era uma retomada, por isso que a Biela não aguentou. Só para contextualizar o pessoal, era até então motor 1.6, originalzinho, miolo mole, na injeção original, com a trubininha, e agora está com o motor 1.8, né? Sim, agora como quebrou o 1.6 e é muito mais difícil achar o 1.6 do que o 1.8, a gente acabou optando por montar o 1.8. Então, a gente comprou o motor de uma, na verdade, esse motor é de uma estrada. Estrada? É, é uma estrada, não, uma Palio Weekend. Sério? É, e compramos, eu fiz inteiro, né? Mas o miolo continua, permanece original. E a válvula Westgate interna, a gente eliminou, pusemos a externa. Veja, sabe, fez o trabalho aqui. Agora tem uma válvula externa, porque tem maior vazão, né? O motor 1.8, ele rende mais potência do que 1.6. Então, a gente tem que tomar cuidado com pressão, porque o limite é próximo, entendeu? É, e ainda quando permanece na injeção original, por algum tempo, tá? A gente já tem uma injeção programável, o carro começou a andar, na verdade, hoje. O Felipe não deixou nem friar o motor. Quero matar as lombrigas também. E a gente vai fazer a primeira montagem de hoje, a primeira rolê hoje, e depois vai subir uma FT300. Aí a brincadeira começa a melhorar. Não, aí não é questão mais de potência, vai começar a ser uma briga entre a segurança e o conforto. E um acerto fino, né? Isso, é porque, galera, ele não se comporta tão direito, assim, nessa injeção. Sentiu diferença com o 1.8 e a injeção original do que era o 1.6? Ela não consegue corrigir muito bem o motor. Acho que o motor é mais rápido que ela. Ou ela precisa de uma injeção mais rápida. É um pouco complicado, ele fica meio bananado, mas funciona. Mas ele dá umas mancadas aí. De resto, continua tudo igual, né? Os bicos... Sim, aí agora, em vez de correia fina, em V, tem correia poli V lá, ó, pra vocês verem a 5PK. Tá vendo? É correia larga lá agora, no alternador. Eu não sei. Que aí ajuda a não ficar escapando, a fazer barulho e tudo mais. Ah, que legal. Ah, mas uma coisa... Tem que ver essa mudança? O suporte, né? Ah, sim. Que fizemos primeiro no meio, agora foi replicado para o coração do Godwin. A gente passou as ventoinhas pra trás, então aqui tem uma de aço e aqui tem uma universal. Essa ligação ignora, porque ainda vai entrar um conector aqui. Só tá aqui por avisório, como eu disse que acabou hoje. Então, aí... Nossa, que diferença aqui, né? É, e também ganhou espaço ali pela eliminação da válvula, né? Que diferença, hein? Bem melhor, hein? Porra, e eu pintei de preto, não sei se você percebeu. Eu vi, ficou bem mais sutil, né? É, dá uma escondidona, né? Ficou bom assim, né? Então, agora o coração está de 1.800 e câmbio F18, né? Você chegou a andar com ele sem pressão, né? Sim. O que que achou do 1.800 com F18? Mas eu não acelerei. Não, é bom. Ele é meio apagadão, né? Mas tem bastante força. Você vê que ele ganha velocidade sem rotação, né? Mas assim, como tá sem a turbina, eu evitei acelerar por causa... Pra não dar o verve speed na turbina, né? Andou muito pouco aspirado. Praticamente só foi até... F18 gate para atmosfera agora? Sim, agora tem válvula de... Tá estilo abertura. Os caras falaram rasgadeira. Bora dar um olhinho. Então, tem mais alguma coisa pra mostrar aqui? Não, a gente fez essa válvula aí, trocou a correia, passou... A pressurização mudou alguma coisa? Isso aqui deu muita diferença na cara do carro. Ali era muito mais apertado, né? Sim. E também parece que funciona melhor desse jeito aí e tal. Isso aqui tá meio assim, mas vai ficar assim mesmo. Não sei. Precisava ser uns 5 milímetros maior só. É, ficou legal. E cofesia. É, bem simples. Um rolezão. E o senhor Robert, já andou? Ele não andou turbo ainda. Ele só andou aspirado. Ele tava triste só andando de prêmio, hein? Tiraram a plaquinha aqui. Bora lá. A bordo do corção. Já demos algumas puxadinhas. Só pra efeito de avaliação, né? A gente vai puxar, dar uma puxadinha aqui, filma aí. Segundinha rolando. Tá com 0,6, galera. Aquilo que eu acabei de comentar com o Narda. Pô, parece que com 0,6, o carro tem mais força do que era no 1.6. Entretanto, a sensação de velocidade é semelhante, né? É, assim, você sente que ele tem força por mais tempo, né? Uhum. E a turbina tem bem pouco lag. Muito pouco. Tá enchendo muito rápido. Num 6 era perceptível. Apesar de ser pequena, né? Era perceptível que demorava mais um pouquinho. Aqui ele já vem de baixo até... É, ele acende bem rápido, né? Divertido, hein? E o legal é que, tipo assim, agora tem torque. É que nem aqui na cidade de quarta marcha, a 2.000 RPM, ó. Ó, tirei o pé, ó. Maravilhoso o setup pra cidade. Você usar todo dia, visando que é um carro fraco, é bom. Pô, é demais. Ó, um Polo GT branco. Olha aí, raridade, hein? Branco é dificílimo de ver. Pra esse tipo de uso, o carro tem toda aquela característica ainda original. É, ele permanece parecendo o que ele era. Só que agora é um pouco mais arisco. E ficou mais gostoso de ver também. E a sensação da grudada no banco tá maior, né? Sim, é. Por conta do torque, né? A emoção é maior, apesar de não ter a mesma potência. Eu acho que deve vir aí o seu 170 de motor agora. Você acha? De motor, né? Ah, provavelmente. 160 motor, não. 160 motor, 06. Bem, 160 motor tem 130 de roda. Então vai ficar nessa média de pressão agora. Vai, até subir a FuelTech, principalmente porque agora o motor é novo. E a gente tá com receio de ponta de ignição, né? Então eu vou dar uma aquietada aí na questão de potência. Até subir uma FuelTech e poder pôr no Dino, né? Ó, vamos fazer 160 de motor, menos 15%. 136 de roda. Só que deve ter tipo 27 de torque. Ah, fácil. Entendeu? A sensação dele é bem torcudinho, né? Sim. A sensação dele cavulcando. Aí um G6, zero quilômetro. É. Até a polícia vê ele, zero quilômetro. Vai lá, vai ficar encostadinho lá no pátio. E pior que tá sem a placa da frente também. E sem o lacre. Ah, sem nada. É zero, né? 2008. É a G6 ou a G7? Eu acho que é a G7. Engraçado, hein? Eu quero ver depois a reação do Robert andando com esse carro. Não, o Robert tá acostumado, né? Ele tava depressivo sem andar de turbo. Porque não tem turbo, né? Olha o cara metendo no outro. Vadindo a faixa do cliente. Arraia-nardo. O ronquinho dele é gostoso, né? Pô, ficou bem legal. Em geral, bem legal mesmo. Sim, ainda vou mexer na suspensão, né? Tem de vista que acabou de montar, né? De finalizar. Sim. E é isso, pessoal. Então, tem o lado... Fica bem mais escandaloso com a Stiguit, né? Sim. É incrível como a força dele vem. Cresce rápido, né? Cresce. E tem um ponto positivo da F18, que aguenta desaforo, né? É, então, na verdade, o legal de tudo isso é isso, né? Aguenta desaforo a F18. E tá fechado aqui, Jordão. Ai, gente, eu sei, era só pra feiar. Ah, só pra... Agora faz um resto de segunda. Tchau, louco. Pode testar o canga. Bem legal. Não vejo a hora de montar o meu agora, né? Mas eu tava conversando com o Nardo. Pra mim, para o meu uso, o Forjadinho vai ser a melhor opção, né? Olha o risco na rua. Quem que fez, será? Eu tô as minhas coisas. Olha o Robert, que saiu da toca. Olha lá. Saiu correndo já. E aí, meu cordinho aí, meu? Olha lá, ele tá vindo acelerado, né? Olha lá, ele vai contar pros carinhos. Eu vi o meu coração aí. Olha lá. Olha o sorriso dele. E é isso aí, galera. O bolo que é pegada é rápida, né? Bem rápida, né? É aquela característica de um downsize, né? De um carrinho original. Não tem buraco, cresce rápido. Sim. Vai muito bem. E é isso aí. Aí, ó. Dá o seu depoimento aí, senhor Robert. É. Tava com saudade do corção? Tava. Vai cuidar bem do brinquedo agora? É, mas vai tentar não quebrar mais, né? Ai, cara, do... O Nardo falou que vai deixar com 0,2 pra você. É. Mas tá bom. O que você achou? Não, bem legal. Ficou legal. Tá bem... Tá parecido na questão de velocidade e potência do outro, mas na de torque tá bem mais forte. É, é nítido. Passar no Dinamundo. É, depois a gente passa e grava. E é isso aí, galera. Ficando por aqui, dá o seu... Falou, galera. Não é míssil, mas é bom. É, um brinquedão aí. Sim. Vai melhorar. Então, caso alguém precise ir de revisão... Vamos montar um miolo forjado aí depois. Aí a brincadeira muda. Futuramente. Que não tá fácil, né, galera? O money é o difícil. Igual o meu. Tava tudo indo certo até meu PC queimar. A vida do Probe é assim, né? É isso aí. Então, caso alguém queira revisão... Revisão, troca de óleo, disque e pastilha, Merdo Garage. Chama a nós. Vou deixar no Instagram dele aí. Valeu e falou.